Depois de quatro dias de investigação, a polícia localizou o bebê que foi subtraído pela mãe Aureane Barbosa no último dia 14 de fevereiro, no lar da criança Maria João de Deus, em Teresina. Marcos Vinícius, de seis meses de idade, foi localizado em Poder da Mãe, no município de Pedra Preta, no estado do Mato Grosso. O caso de Marcos Vinícius é o quarto de subtração de criança nos últimos seis meses, registrados na delegacia do menor vítima em Teresina. A mãe foi localizada primeiramente por um policial rodoviário, através de um nosso informante lá no Mato Grosso, e essa criança foi apreendida e a mãe foi detida, até que nós conseguíssemos, através da doutora Andréia, pedidos da prisão preventiva da mãe e da busca da criança. A gente conseguiu a busca da criança e a criança foi trazida a Teresina. O conselheiro tutelar Dimas Leandro contesta, diante da situação, a fragilidade do sistema de segurança oferecido pelo estado. O terceiro conselho tutelar dos direitos da criança e da adolescente da Zona Sul já havia chamado a atenção para a necessidade de nós realizarmos fiscalização às entidades governamentais e não governamentais, que trabalham com criança e adolescente. Esse caso precisa ser tomado como um fator de reflexão de toda a situação real das instituições que trabalham com as crianças e adolescentes. Precisamos atentar para o fato de que essa criança estava sob a tutela do estado. Se ela estava sob os cuidados do estado, a segurança deveria ser máxima. Se assim não aconteceu, vamos saber então como está o orfanato estadual e o que é necessário fazer para que ele trabalhe a contento. Segundo informações da polícia, lesões na cabeça e no rosto foram identificadas no bebê. A mãe, Aureane Barbosa, já responde processo por maus tratos ao filho. Marcos Vinícius, que chegou em Teresina nesta madrugada, aguarda a decisão da justiça em Lá Substituto. Quando encontramos a criança lá em Pedra Preta, o conselho tutelar constatou na criança lesões na cabeça e no rosto. A criança aqui em Teresina já foi submetida a exames de corpo de delito, que constatarão essas lesões e fará parte o laudo do inquérito que apura essa questão dos maus tratos e essa subtração dessa criança do lado da criança.